Eu te convido a louvar o Senhor, a bem dizer o Senhor por tudo que Ele está fazendo na tua vida e na minha vida nessa quarta-feira. Diga, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque eu estou aqui. Obrigado pela vida, obrigado pela força, obrigado pela graça, obrigado pela esperança, obrigado pela alegria, obrigado pela adoração, obrigado pelos que te adoram nessa quarta-feira, pelos que te engrandecem nessa quarta-feira, eu quero te louvar. Por todas as pessoas que se prostam diante de ti, reconhece que tu és a única solução e a única salvação das suas vidas. Eu quero te louvar pelas vossas promessas e pela vossa bondade, quero te louvar pelo teu amor infinito, quero te louvar pela sua fitalidade, eu quero te louvar pela vossa graça. Senhor Jesus Cristo, eu te glorifico, Senhor Jesus Cristo, eu te bendigo, Senhor Jesus Cristo, eu te rendo graça porque tu és o nosso Deus, porque tu és o Senhor que nos conduz, o Senhor que nos protege, o Senhor que nos defende e o Senhor que está sempre do nosso lado. Eu quero te louvar por esse dia, quero te louvar pela minha vida, pela minha saúde, pela minha esperança e pela minha fé. Você também poderá fazer assim, você também poderá agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo na sua vida. Agradeça porque é o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te dá força, é o Senhor que te trouxe para a vida, e é o Senhor que te dá vida, é o Senhor que disse eu vim para que todos tenham vida e tenham abundância. Então nessa quarta-feira reconheça que o que você tem é dado pelo Senhor, você é sustentado pelo Senhor. Você pode dizer, Padre, mas eu trabalho, Padre, mas eu estudo, Padre, mas eu faço isso. Se não fosse o poder de Deus na sua vida, você nem teria vindo para esse mundo. Com toda certeza, milhões de possibilidades de outras vidas se lançaram junto com você, e somente você chegou porque Deus te escolheu. Então, de todas as maneiras, nós somos escolhidos por Deus, e nós devemos agradecer. Devemos ser agradecidos por todas as graças que o Senhor está nos dando. Então diga, Senhor, eu quero te louvar, eu quero te glorificar, e eu quero te bem dizer porque Tu és o nosso Redentor, porque Tu és o nosso Salvador, porque Tu és o Deus que nos sustenta, o Deus que nos dá força, o Deus que nos dá coragem, Deus que nos dá esperança, e o Senhor que nos coloca de pé. Por isso eu te convido a louvar o Senhor comigo nessa quarta-feira, por todas as graças que Ele vai fazer, por todas as bênçãos que Deus vai nos dar, por todas as vitórias que o Senhor vai realizar na nossa vida. Tomando posse da graça de Deus, já podemos dizer muito obrigado. Podendo posse da libertação, tomando posse das curas, podemos dizer já muito obrigado. Tomando posse de todas as bênçãos, de todas as graças, podemos dizer muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelo dom da esperança, pelo dom da alegria, pelo dom da fé. Eu quero te louvar, eu quero te bem dizer, porque contigo tudo é possível, e eu te louvo, eu te glorifico, eu te bendigo, eu te rendo graça, porque Tu és o Senhor que nos sustenta, que nos levanta e que nos dá a Vossa paz. E que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor volte o Seu olhar para vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor volte o Seu rosto para vós e vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, caminha com Jesus Cristo e até amanhã, se Deus quiser.